Durante a última sessão ordinária realizada na Câmara Municipal de Ourinhos na noite de segunda-feira, dia 19 de novembro, o vereador Lucas Pocaio, do PTB, em seu pronunciamento na tribuna da Casa de Leis, fez uma séria denúncia em relação à falta de atenção da administração municipal com o corpo de bombeiros. Segundo o vereador, chega a faltar comida para a corporação devido à falta de recursos. E temos observado situações que não deveriam acontecer. Um exemplo é, chegou várias vezes, por várias ocasiões, a corporação ficar sem ter feijão para comer. Já imaginou isso? Sem ter alimentos no almoço. Por falta de repasse, por falta de recursos, por falta de atenção da prefeitura com a corporação. Coisa simples. Eles realizam o pregão, aí faz a distribuição em todas as escolas de alimentos, chega lá por último na corporação. Já aconteceu deles terem que devolver o alimento. Eles não aceitaram o alimento, porque chegaram os alimentos podres para os bombeiros. É um absurdo isso. A gente acha, pô, não, não é possível que isso esteja acontecendo. Está acontecendo. Eu fui lá, eles passaram isso. Por isso que eu fiz esse requerimento. Se foi criada uma taxa para manter, como diz aqui, não só a alimentação, mas a manutenção de veículos. Tem veículo lá parado. E o custo não chega a 100 reais para arrumar o veículo, para colocar em funcionamento. E está lá parado. Por quê? Porque não tem um recurso adequado. Porque nesse fundo, a prefeitura passa e olha lá, é uma dificuldade para passar esse recurso. Essa é a nossa preocupação. Eles merecem. Se nós criamos essa taxa, justamente para repassar para a corporação. Sabemos o trabalho e o empenho que eles têm. Para o vereador, o problema se dá devido à má gestão dos recursos por parte da administração Toshumi Sato, já que foi criada a taxa de incêndio, na qual os munícipes pagam um valor que vem cobrado junto com o IPTU, que tem que ser repassado para o custeio e manutenção do corpo de bombeiros em Ourinhos. Ou bem, os notícias é completo. Por isso é líder em audiência.